Fala galera, bem vindos ao canal da Over, se você não é inscrito, por favor, já se inscreve aqui embaixo Alexandre tá aí já, ó Dessa vez, é... eu não tenho feito muitos vídeos, muitos vídeos de Celta, essas coisas Então eu vou mostrar que esse vídeo é o seguinte Esse carrinho aqui, bonitinho, com esse Aero bonito que vocês estão vendo aí Esse Aero não é do Celta não, mas tudo bem É... tô mostrando esse carro aqui Esse carro é do próprio Alexandre, tá? Ele já comprou os componentes, comprou o coxinho aqui, batente de coifa Batente de coifa, a gente vai ceder a ele aqui Vou falar aqui porque tá muito barulho ali Ele vai trocar os componentes, o coxinho, a asa, o morcego, batente de coifa A gente vai ceder a ele aqui Os almoçadores também, vamos ceder-los Entendeu? O cara tá aqui com a gente, então não custa nada a gente ajudar O cara ajuda a gente, a gente ajuda ele Os almoçadores estão aqui já Ele falou que ele bateu no buraco Bateu no buraco, né Alexandre? Tava levando o filho dele no médico, bateu no buraco Na verdade ele queria quebrar o carro dele mesmo, entendeu? Mas essa parte ele não fala, entendeu? E aí é isso basicamente Ele vai trocar os almoçadores dele aqui E eu vou aproveitar pra gravar, né? Eu gosto de gravar vídeo, mas tem alguns clientes que se incomodam um pouco Então eu respeito e fico tranquilo, né? Não adianta ficar chateado por conta disso, né? Cada um tem um gosto e a gente tem que respeitar Não adianta eu sair pegando a câmera e gravando Sendo que você não... Sendo que você não gosta que eu grave Então tipo, eu vou sentir incomodado Eu quero que você sinta bem na minha loja Então eu primeiro peço permissão Como ele trabalha aqui com a gente, não se incomoda Ele tem um pouco de vergonha, ele tem um pouco de vergonha Não gosta muito de aparecer, mas ele não se incomoda Até porque é parte do meu trabalho, entendeu? A minha divulgação da minha loja, da minha empresa, do meu serviço É por conta desses vídeos Então eu tenho que fazer Mas assim, quando o cliente não quer, eu não faço Nenhum, tá? Enfim Vou esperar ele soltar os amorcedores e mostrar o estado Certo, tá bom? Já deixa o like, tá? Não se inscreve no canal Aí, pronto Tomei um susto agora que a câmera caiu Tá soltando o coxinho aí, os amorcedores Vamos ver como é que eles estão Ó o coxinho, ó como é que tá empenado Vocês conseguem enxergar isso? Será que dá pra vocês enxergarem isso? Olha só Bom, coxinho empenado, não preciso nem falar nada Mas a gente vai comparar com o novo, tá? Vou tirar esse novo aqui do Axos, tá? O cara é patrão, rapaz O cara só pega o coxinho original, filho Vem aqui Aqui na loja é só uma peça boa Vou te mostrar a diferença Vou ficar de joelho pra ficar melhorzinho Vocês podem ver que aqui ele está reto E aqui ele está empenado Não sei se você enxergar isso Amortecedor Olha como é que tá lindo Isso aqui é carro de mecânica Isso aqui é carro de mecânica Carro de ferreiro e espeto de pau, né? Isso aí, tá beleza O que a gente vai fazer? Aí, ó Agora, Alexandre, vou te mostrar um teste que a gente faz muito aqui, tá? Você que é carne nova aqui, na área E a gente faz um teste dos amortidores pressurizados, tá? Bota pra baixo aí Não chegou até o fim, filho Tem que chegar até o fim Como é que é tua? Não, não, mano Como é que é tua, filho? Ah, companhia vai Olha lá, companhia vai Show de bola Tá aprovado então? Aprovadice Então, show de bola Vai cá de bronca, filho Tem que pegar um batente de coife Quer botar um novinho ou aqui? Não, não, não É boa Vamos lá então Tava fazendo aqui um Olha o coxinho aqui Tava atendendo um cliente aqui Eu tive que parar Como é que tá isso aí, Alexandre? Tá bom? Tá bom, tá bom Vai pro lixo Tá bom, vai pro lixo, né? Bom, acabei perdendo o momento de trocar aqui Ele já trocou, vocês viram a pressão, tá? Botou um batente de coife próprio do corte, botou um coxinho Tudo bonitinho, né? Cadê o batente? Botou batente não, cara? Tá, botou Show Sem contar, tá? Mas não precisa ser pressão De forma o pneu, tá? Exatamente De forma o pneu, o carro tá com estabilidade Tem que recomendar esse aqui também Exatamente Também que eu acho que o telefone está tocando Voltamos Foi atender o telefone, foi mal Vamo lá Show Show Perão os componentes aí, ó Olha a coxinha como é que tá Exatamente O maior problema do Corsa Celta e Prisma Para você que não sabe, são seus mesmos componentes, tá? O maior problema é essa dilatação dessa borracha, tá? Que ela fica com folga e com o tempo ele começa a balançar Fica bom, 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 dentro do seu carro Balançar não, fazer barulho É, balançar que eu digo Balança, mas o problema que ele aponta é fazer barulho, entendeu? Bom, show de bola, coxinha Amorçudor Amorçudor Vamos lá Vamos lá Aqui é tua Pega o paninho, vai machucar a mãozinha Machuca a mãozinha Aí, joga E aí, tá bom? Show de bola Show de bola Então tá liberado Vai tirar, lá tem descoço ali, vai tirar a molazinha Show Tranquilidade Quero desejar a vocês primeiramente, tá? Provavelmente esse vídeo vai ser o último que eu vou postar antes do Natal Então eu já queria desejar um bom Feliz Natal a vocês Aos clientes que vieram visitar a gente esse ano, muito obrigado Bom Natal Mas uma coisa mais importante, se beber não dirija Se beber não dirija, tá? Alexandre dá uma dica aí, tá? Vai de húbia Vai de húbia É, muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram esse ano Que nos deram força, que vieram aqui pra gente prestigiar a gente Que agradeceram os nossos vídeos Que gostaram dos nossos vídeos Aos que não gostaram também, muito obrigado Porque fizeram a gente melhorar Né? Antigamente eu fazia muita gracinha Hoje em dia eu já não faço mais tanto Porque eu vejo que alguns clientes não gostam muito de gracinha Então eu procuro fazer um vídeo mais sério, informativo Também trago um pouco de gracinha Porque é o meu jeito, entendeu? Até pra não deixar o vídeo um pouco chato, né? Porque é muito chato você ficar aqui vendo a mesma coisa o tempo todo É uma coisa chatinha Enfim Obrigado Bom ano novo pra vocês também Pra suas famílias Que vocês possam visitar a gente breve Quer dizer, que vocês não possam visitar a gente Não porque eu não quero que o carro de vocês deem problema Porém Se um dia vier a dar problema Que vocês visitem a gente Pra serem muito bem atendidos Com honestidade Com confiança Trabalho justo Preço justo Tá bom? Um grande abraço Eu vou terminar esse lado aqui Vê se você vai finalizar aqui Vai fazer asa de morcego também, né? Vou Antes de terminar esse vídeo Eu vou só mostrar como é que tá a asa de morcego Pra mostrar pra vocês Tá? E aí eu finalizo depois Tá bom? Mas essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês Tá bom? Bom Seguinte Tá tirando as asas de morcego Como eu havia dito Ó Olha como é que tá Ó Quando andando a transição Com o carro Não sei se vocês conseguem ver por aqui também Não Mesma coisa E tá pior Tá pior, né? Uhum Bom Vou mostrar pra vocês Ele comprou as de morcego também De ótima qualidade por sinal Tá? Pagamos barato, né? Ele pagou bem barato nessa peça E é de uma ótima qualidade Vocês podem ver aqui Tá? Pra quem quer saber qual é a marca É Cofap, tá? Cofap Ótima marca, tá? Muito bom pra você que tem um celta Uma corcinha Com prisma Olha só como elas se encontram nesse outro momento Olha só E a textura dela parece ser muito mais rígida Do que essa aqui Até mais... Incrivelmente mais leve, tá? Segura só pra tu ver É Essa aqui é bem mais leve A outra é bem mais resistente Ótimo Show de bola Ele vai trocar aí Uma graxinha, né? Vou botar uma graxinha pra não... Não interferir Não dar problemas Futuros Ok? Sempre bom você que é a oficina aí Jogar uma graxinha Tá? Jogou por dentro Pra lubrificar Agora eu vou jogar nas partezinhas Show! Bom, eu não vou ficar me prolongando Eu vou terminar o vídeo por aqui, não é não Alexandre? Não Só Pera pra galera se inscrever no canal Não dá um ritmo aí Pera pra galera se inscrever no canal Pô, isso é o canal Fala assim, pô, se inscreve no canal Só aí Vocês vão saber pô Isso aí Essa é a nossa primeira Então? E muitos outros Muitos outros vídeos que você vai fazer ainda aqui Pô, nem fala Bom, ele tá com vergonha aí, eu vou encerrar Forte abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo Obrigado por acompanhar a gente Espero que você tenha gostado do vídeo Se não gostou, deixa o like Tá bom? E... isso Vou encerrar o vídeo por aqui Tchau